Professor Marcos D'Aminis aqui, professor de arte, e nesse exato momento a gente vai falar sobre expressionismo abstrato. Atenção a isso. Os dois nomes, eles remetem às vanguardas europeias, o expressionismo e o abstracionismo. Só que quando junta os dois, você tem um outro conceito que surge nos Estados Unidos. Vamos entender como é que acontece isso. Eu vou começar com duas frases do Jackson Pollock. Atenção a esse nome. A pintura é autodescoberta. Todo bom artista pinta o que ele é. Eu não pinto a natureza, eu sou a natureza. Parece meio egocêntrico quando eu falo dessa maneira, mas ele não estava falando de maneira egocêntrica, ele estava falando de maneira de autoconhecimento. E a gente vai entender como é que isso se dá. Bom, o expressionismo abstrato surge na Escola de Nova Nova Iorque, que é um movimento de vanguarda artística nos Estados Unidos. Por que eu estou citando isso em particular? Porque as vanguardas europeias, elas vêm, como o nome disse, de todos os artistas que trabalharam na Europa. Só que você tem o advento da Segunda Guerra Mundial, o que dá uma balançada ali na Europa e os artistas, muitos deles, acabam fugindo para os Estados Unidos. O arte se esvai e o centro cultural artístico do mundo passa a ser os Estados Unidos e não a Europa. Agora faz sentido. Então, nos anos 40, lá nos meados desse período, surge uma nova tendência que vai contra o processo figurativo que era a arte americana até então. A gente vai ter oportunidade de falar de arte americana, o gótico americano e outras tendências em outra aula. Mas nesse momento, a gente vai entender como o expressionismo vem do alemão, vem da Europa, se junta com o abstracionismo e cria uma nova corrente artística nos Estados Unidos. Certo? Criação espontânea, subjetivo e emoção. Ainda há pouco eu estava falando com essa criatura maravilhosa, que é a minha intérprete, e eu estava explicando como é que o expressionismo funciona. Na Europa, o expressionismo alemão, ele diz o seguinte, ele vai representar, que a gente já viu sobre isso, os movimentos mais tristes da história. Aquele momento onde eu estou angustiado, as emoções a flor da pele. Já o abstracionismo é uma forma de eu representar, sem dizer, com figuras reais, o que eu sinto. Mistura os dois. Dá uma outra característica e passe a ser mais pessoal. Como assim pessoal, professor? O meu estado emocional, as minhas emoções, o que eu sinto, o que eu penso, ele vai direto para a obra. É interessante que eu acabo me desnudando, deixando claro o que eu sinto, mesmo sem eu ter real noção do que eu estou fazendo naquela tela. Pronto. Ele espelha o inconsciente individual e coletivo da sociedade. Comunica verdades sobre a condição humana, o que demonstra a profundidade do movimento. Aqui, o Hans Namuth, ele fotografa e fala sobre a figura mais importante do expressionismo abstrato, que tem um viés da Action Paint, eu já vou explicar para vocês onde é que entra uma, entra outra, que é de Jackson Pollock. Esse ensaio fotográfico foi feito quando Jackson Pollock estourou. Tem todo um trabalho, a gente vai falar sobre isso, no mundo. E as experimentações e os métodos de pintura dele, que são, não eram nem um pouco tradicionais, nada ortodoxo, eles começam a criar novas estruturas e incomodar muita gente. Isto é pintura? Isto é arte? Bom, a origem do expressionismo abstrato. Depois da Segunda Guerra Mundial, há uma dificuldade de você dizer o que é certo e o que é errado. E os valores estão todos num ponto negativo. Todo mundo está muito pesado. É algo similar ao que nós estamos vivenciando hoje, onde a gente começa a sair desse medo da pandemia. Não estamos fora, mas parece que a gente conseguiu respirar. Essa angústia que eu sinto, essa angústia que você sente, que todos nós temos constantemente, que é uma presença, isso é a base do trabalho do expressionismo abstrato nos Estados Unidos. Arte verdadeiramente americana e o novo enfoque artístico-cultural. Ele vai contra o sistema formal da pintura. Professor, eu não entendi. Pintar. Eu vou botar a tela aqui, que é o meu suporte, e vou pintar nessa posição. O Pollock, ele colocava tela no chão, telas gigantes, ele andava sobre a obra e respingava tinta na tela. Então ele muda a posição, inclusive, que a tela se encontra, o tamanho da tela. E aí ele não vai fazer um rascunho, um esboço para pintar. Ele vai no intuitivo. Mas só que esse intuitivo tem a ver com o estado emocional dele, o estado psicoemocional dele. As sensações e emoções são trabalhadas na tela. Se você não quiser entender, vai aparecer somente uma função de rabiscos e linhas entrelaçadas. Só que aquilo, mesmo que você não consiga entender, é literalmente uma definição do teu estado socioemocional. Beleza? Atingiu a influência mundial em Nova York e fez com que os Estados Unidos virassem o centro da arte mundial. Ou seja, o expressionismo abstrato é o primeiro movimento americano que ganha respaldo em nível mundial. Mesmo que já tenha sido utilizado desde os anos 20 pelo Kandinsky, que é abstrato, nos Estados Unidos é que a coisa muda de figura. Aqui uma obra de colagem do Perle Fine. Perle Fine, acho que é isso. Não sei se a pronúncia está certa, mas vamos tentar. Onde ele vai colocando tinta e colagem e alguém vai dizer, professor, mas isso é arte. Gente, primeiro, nenhum de vocês é crítico de arte. Eu não sou crítico de arte, apesar de ser professor de arte. Não sei se algum de vocês sabe, existe um gancho da terapia que chama arte-terapia, onde você utiliza a arte para expressar aquelas dores que você não consegue falar. Então, significa dizer que ela pode ser, inclusive, num processo de cura emocional bem pessoal, ou exposição das dores e dos medos que você sente. Então, o objetivo dele era misturar essas formas geométricas, e essa colagem de papel misturado com tinta, ela vai saindo no automático a partir do que ele sente. Simples. Experimentação estética do absurdo, livre, subjetiva e sensível. Como é que eu vou conseguir entender uma coisa que eu não consigo perceber? Não entenda. Sinta. Não questione. Analise e perceba, e se permita. Esse é o objetivo do Expressionismo Abstrato. Texturas, linhas, cores, bordas, o material é livre. Então, na hora que você olha e diz, eu não gostei, você já está participando da obra. Se você não gostou, te incomodou de alguma maneira. Cálida, rítmica, sutil, intensa. As imagens figurativas te permitem uma leitura só. No Expressionismo Abstrato, você tem várias leituras, ou talvez até nenhuma. Ela vai influenciando outras expressões artísticas, como a fotografia, a escultura, e até o cinema vai ganhar ganchos dessa situação. Aqui o Ruth Ernest, que trabalha com Action Paint, que é a pintura em movimento, a gente vai já falar sobre isso. E vamos moldar certinho, para que a gente possa entender. Porque, às vezes, quando eu falo do Expressionismo Abstrato, ou alguns professores de vocês, parece que a gente está num processo terapêutico, viajante, quando isso tem uma forma, quando isso tem uma técnica e tem um viés específico. Influência existencializa da psicanálise. Pollock, por exemplo, fazia terapia, e trabalha a obra dele na psicanálise, no viés do Jung. Ele até tem um pé ali no Freud também, mas ele começa a pensar que essa tendência, ela é uma forma de você representar os seus medos, angústias, entre outras coisas. O surrealismo, o cubismo e o futurismo que são europeus, servem de inspiração e de base. Há uma liberdade artística, porque as regras são diferentes. É subjetiva, há um processo de improvisação e a pintura é extremamente espontânea. Há um rompimento com a pintura tradicional, nada de pintar coisas como se fazia antes. O subconsciente é a pintura automática. O que é que você faz que você não controla e você faz no automático? Já falamos nisso no surrealismo. Assistam a essa aula. Uso de formas geométricas, linhas e cores. Eu coloquei aqui, e vou colocar a interferência de várias pintoras. Por quê? Porque normalmente só as figuras masculinas são reverenciadas e referenciadas como pintores. Quando você tem, por exemplo, no expressionismo abstrato americano, várias figuras femininas que começaram o trabalho naquele período. Como é o caso da Joa Mitchell, que é pintora, gravurista americana, e que foi uma das expoentes. Mas na hora que você vai pesquisar na história da arte, não estou dizendo que ele não é importante. Parece que só o Pollock fez parte disso. E não é só isso. Essa mesma situação acontece com a Ellen... Vou ter dificuldade de falar isso. Vou falar devagar por causa da minha intérprete. Ellen Frank Taylor. Isso aqui é ela jovem. E ela, recentemente, em 2011. E continua trabalhando. Mas se hoje uma mulher, para ser aceita como artista, já passa por um processo complicado, imagine isto aqui nos anos 60, que ela não passava de uns 50, 60, e um rostinho bonito de uma menina que queria fazer coisas diferentes, quando, na verdade, ela era uma profissional, era uma artista, e ainda trabalha na mesma situação. Bom, pintura de ação, gestualismo, acontecimento, happening, action paint. O que é action paint? Pintura de movimento. É quando eu não preciso só ligar a minha imagem, a minha pintura, ao movimento da pintura tradicional. Eu vou jogando tinta, eu vou respingando tinta, eu vou derramando tinta à medida que o meu estado emocional cria esse movimento. É uma outra forma de você trabalhar a questão da pintura. Técnica. Livre aplicação de tinta, sem nenhuma referência visual. Gestualismo. Processo criativo de ação. O que muita gente acha que é bobagem, na verdade, depende do teu estado emocional, e não da pintura em si. Eu estou zangado, eu vou pegar tinta e vou jogar com muita intensidade. Eu estou calmo, eu vou pegar tinta e jogar com menos intensidade. Ah, agora que eu entendi. Não é a pintura em si, mas o processo dela, de como ela é feita, é que vale, nesse caso, da action paint, ou da pintura de ação. Objetivo. Expressar a vida interior através da arte. Como isso é possível? Gente, eu vou fazer uma comparação com a música. Se você está bem, a música te levanta. Se você está na bad, como vocês falam, a música simplesmente vai para lá e você vai em um buraco e não para. Já prestaram atenção nisso? Eu só vou mudar o gancho artístico. Ao invés de música, eu vou trabalhar com pintura. Se você está bem, você desenha um tipo de coisa. Se você não está, você desenha outro. E vocês não prestam atenção. O mais interessante é que essa teoria é muito parecida com o que alguns de vocês usam. Deixa eu voltar bem aqui. O pintor aplica a tinta na tela de forma espontânea, com energia. Sem predeterminar as intenções artísticas. A tela se torna um espaço de ação do pintor. Eu vou mudar a palavra tela e vou colocar cadernos. Eu vou mudar a palavra tinta e pincel e vou colocar canetas. Vocês e todo mundo que está aqui no estúdio, nesse momento, passou por isso e passa. Eu estou em uma sala de aula, eu estou em uma palestra, eu estou em uma aula da faculdade, eu estou no momento meu, a mão vai sozinha. Vocês riscam o papel com círculos, vocês escrevem o nome de vocês várias vezes, alguns de vocês desenham aleatoriamente, tem alunos meus que desenham cubos, quadrados, só que ele faz isso praticamente inconscientemente, nem se dá conta do que está acontecendo. Quando vê, o caderno está todo riscado. Essa semana mesmo, um aluno meu, professor, as páginas dele, todas riscadas. Por que você faz isso? Ele disse, eu não sei, eu só faço. É, é mais perto. Acabei de explicar para vocês o que é o expressionismo abstrato na prática do cotidiano de vocês. Vamos falar de pintores. Anne Ryan foi uma das primeiras que trabalhou com fotocolagem. Certo? Jackson Pollock. Nosso gancho mais importante. O Jackson Pollock, ele teve a sorte de cair na mão da Kate Guggenheim. Esse nome é meio complicado, por quê? Uma socialite americana que amava a arte e que resolveu botar a seguinte ordem. Eu vou comprar um quadro por dia. E aí ela saiu dos Estados Unidos, foi para a Europa, comprou o quadro de uma porção de gente, e voltou para os Estados Unidos, e lá mostraram para ela o trabalho do Pollock. Ela simplesmente apadrinhou o Pollock e começou a pagar mensalmente para que ele trabalhasse. Então, o processo de depressão, de angústia, de medo, ele foi trabalhando literalmente na obra. E ele virou celebridade. Só para ter uma noção, quadros do Pollock ainda hoje saem para uns valores de alguns muitos milhões de dólares. E alguém pode dizer assim, mas professor, como é que alguém que jogava tinta na tela simplesmente ganhou essa notoriedade? Por quê? Não só a Guggenheim, mas como um crítico de arte, que não me veio o nome dele à cabeça, pesquisando sobre isso, começou a falar do Pollock justamente por causa desse viés da obra dele e de outros artistas que trabalhavam o emocional que a gente não vê na obra que a gente vê. Só que para isso você tem que entender qual é o conceito. Então, a superfície dele era horizontal, quadros gigantes, e ele fazia isso aqui, pingava tinta na tela. Tanto é que ele é chamado de pingador justamente por causa dessa técnica. No inglês seria dripting. E tem um... que é uma técnica onde você não precisa fazer linhas. Você vai estabelecendo a partir da movimentação. Ele fazia tantas telas que às vezes ele numerava por ordem específica numérica ou pela estação. Composição ou ritmo de outono. Ritmo de outono número um, número dois, assim por diante. Professor, isso é arte? E você é crítico de arte? Professor, o que essa tela quer dizer? Ela te diz alguma coisa? Professor, eu não entendi. Por que você tem que procurar uma justificativa para tudo? Eu vou te responder com o mesmo questionamento que você fez. Professor, eu só tenho resposta de maneira alguma. Sinta a tela. Willy de Kooning. Holandês, naturalizado americano e trabalhou com action painting. Cores intensas, linhas elegantes, abstratas e assim por diante. A obra dele, do de Kooning. Professor, eu só gostei. Vamos de novo. Se você gostou de uma e não gostou de outra, você tem que se perguntar por que você gostou de uma e não de outra. O que isso te incomoda ou o que isso te atrai? Esse é o objetivo do expressionismo abstrato. Franz Klein. Fígulas em preto e branco, poucas manchas, pincéis largos, projeção. Ele pegava um projetor e jogava os rabiscos na parede. E resultava nisso aqui. Qual que você gostou? A que é azul? Por que você gostou da que é azul? Por que a de preto não te traduz? Ou melhor, por que a de preto te traduz? O que isso te incomoda? Te faz referência a alguma coisa da tua vida? O objetivo é, eu preciso achar uma justificativa na obra? Ou ela simplesmente me agrada e eu não sei por que? Ou não me agrada e eu não sei por que? Lee Krasner. Eu tenho que dar um tratamento mais delicado na Lee Krasner, a pintora. Por que? Ela estudou com o Hans Hoffman, que é um pintor desse estilo. Expôs a uso da forma pelo Pablo Picasso, recebeu elogios dele, no cubismo sintético. Mas, ela viveu a sombra do marido. Quem era o marido dela, professor? Um cara quase pouco conhecido, que já tinha fama. E ela ficou ali na sombra por ser mulher. Jackson Pollock. Era esposa do Jackson Pollock, serviu de suporte para ele. Era uma excelente pintora, mas ela mesma não se considerava capaz, principalmente em função do marido. Então, tem toda uma história complicada. Abstração geométrica, entre outros. Ela recebeu uma crítica bem legal naquela época. Isso é tão bom que você nunca diria que foi feito por uma mulher. uma murrada na cara, né? Mas tudo bem, vamos lá. Estamos falando de 1950 e 60. Os trabalhos da Lee Krasner sempre foram subvalorizados por ser mulher. Sem título. Mark Hotchko. Ele é russo. Então, eu vou ler só o primeiro e o segundo nome dele, até para facilitar a vida da gente aqui. Marcos Yakolevich. O outro eu não consigo falar, não. O que ele fez? Ele trabalha com o Colorfield Painting. O que seria isso? Pinturas com campo de cor. Áreas específicas. Eu vou manchar de um lado, manchar do outro e trabalhar nessa referência. Tons indecisos. Superfícies moventes. Monocromática com partes coloridas. E aí? É, professor. Eu gostei do primeiro. Mas não gostei do segundo. Não é, eu gostei dos dois. Professor, para mim nem cheira nem fede. Bom, na hora que você começa a tomar essas opiniões, você entende que o expressão de desabstrato não é feito para você fazer a tua avaliação do que é, mas sim do que você sente. O objetivo sempre é esse. Ashley Gorky. Ashley Gorky. Esse armênio-americano, ele veio da Armênia, estabeleceu nos Estados Unidos, ele passou inclusive por tentativa de suicídio. E aí a gente pergunta, o que uma pessoa que tem essa situação, inclusive de depressão, que as pessoas não tinham noção na época, conseguem fazer e a gente não consegue entender? Será que talvez ele seja um reflexo de mim mesmo, eu não consigo entender? Gosto do calor, das coisas macias, comíveis e saborosas. Do canto de uma só vez, de uma banheira cheia de água para me afundar dentro. Isso não é legal de ouvir. A base do trabalho dele, cubismo, surrealismo. E ele mistura os elementos europeus com os elementos americanos. Saber se talvez os Estados Unidos não eram mais sufocantes ou mais relaxantes. Manchas biomórficas e formas de aparências orgânicas. Professor, eu gostei desses quadros. Não sei, talvez. Parece meio agressivos, muito amarelos, muito vermelhos. Parece que tudo está explodindo. Gente, a gente tem que tentar entender o que o pintor estava sentindo na hora. O que você sente quando você vê o quadro? Por que eu tenho que achar uma motivação específica para tentar dizer? Não, isso acontece em sala de aula. Perdão. Ah, isso aqui parece um galo. Foi um aluno meu. Não, isso aqui parece um carro de corridas. Meu filho, onde é que você está vendo um carro de corrida aqui? Não, professor, eu estou vendo. Você pode até estar vendo. Mas será que é isso que o pintor quis falar? Será que é isso que só você sente? Porque cada um de vocês tem uma sensação diferente. Essa é a motivação do expressionismo abstrato. É você repensar o sentir. Eu gosto, eu não gosto. Adolf Gottlieb. Um estilo pictográfico, ou seja, mais livre, mais do que os outros. Formas criptografadas. Eu já vi isso nas redes sociais. Derivadas da mitologia de arte primitiva. Bom, se eu vou buscar na arte primitiva, eu vou através de imagens que são mais simples. O homem pré-histórico já fazia isso. Então, na hora que ele fazia isso, ele não tinha nem consciência de que ele estava fazendo arte. O objetivo é eu pensar sobre essa questão do que é realmente arte. Por que uma mancha não pode ser uma obra? E por que talvez essa mancha vermelha não possa expressar a minha angústia? Ou a preta possa expressar o meu medo? Hum, agora eu entendi. Cada manifestação da arte, do Expresso Índio Abstrato e do Action Paint, ele trabalha com os conceitos de dor, medo, angústia, tristeza. Eu só não sei exatamente qual é. Ou talvez eu me identifique com ele. Professor Marcos Domingos está aqui, professor de arte. Fui. Fui.